Olá pessoal, Rogério Galvão do site unicodono.com.br e mais um vídeo muito interessante para você que está pensando em comprar um veículo seminovo blindado. E hoje nós estamos aqui na Trufe Blindados para falar sobre documentação de veículos blindados com a Rosana. Ela é especialista no assunto. Rosana, muito obrigado pela sua participação e gostaria de que você pudesse dar umas dicas para o nosso internauta. Olá, Rogério. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Vamos lá. Acho que muitas pessoas têm bastante dúvida na hora de comprar um veículo seminovo blindado. Quais os cuidados que uma pessoa, por exemplo, se eu for comprar um veículo blindado de um particular, eu vejo na internet um anúncio, qual o principal cuidado que eu devo ter na hora dessa compra? Sempre observar se no campo de observação do documento vai ter blindagem, sempre solicitar para o proprietário anterior a declaração do exército e as notas ciscadas. Futuramente você transfere a polícia civil para o seu nome, uma transferência normal, tranquilo, tendo nesses documentos tranquilos. Então, para resumir, a pessoa que está comprando um veículo seminovo blindado, o campo de observação é o primeiro detalhe, tem que estar constando que ele foi blindado. Exato. Já tem que estar com a modificação. Se por um acaso não tiver, a pessoa tem que solicitar para poder regularizar o certificado do exército. Exato. O certificado do exército e notas ciscais da blindagem. O mais importante, eu acho, pessoal, é o seguinte, o veículo blindado, ele é um veículo especial, ele sofreu uma transformação autorizada pelo exército. Pedir tudo que for referente a esta documentação, seja a carteirinha, se for carros mais antigos, a carteirinha do exército, os carros a partir de 2010, né? Isso. A partir de 2010. Já tem que estar constando do documento que ele foi transformado. Se possível, a certificação, a autorização do exército, quando o carro foi blindado zero, o exército autorizou aquele veículo a ser transformado, né? Exato. E eu acho que basicamente são esses detalhes. E depois, agora é uma lei nova, parece que, para São Paulo, que é o da Polícia Civil, né? Exato. Que entrou, na verdade, é uma lei antiga, mas que entrou em vigor em 2013. Certo. Começaram a exigir mesmo. Então, além da regularização do exército, no DETRAN, que ela faz pelo IMETRO, tem que fazer a carteirinha DECAD junto à Polícia Civil. Pelo que eu entendi, a Polícia Civil, inclusive, ela faz o levantamento da pessoa para ver antecedentes criminais. É. No processo, você já fornece toda a documentação entre eles e os antecedentes criminais. Porque o carro blindado, na verdade, ele é uma arma. Então, quem está conduzindo esse veículo, ele tem que ser também certificado, a polícia tem que autorizar essa pessoa a utilizar o veículo blindado. Também. Só lembrando, gente, que não é porque o carro é abaixo de 2010 que não tem que ter blindado em documento, tá? Também tem que ter. Que lá atrás, antigamente, era só exército. Então, hoje, tem que estar regularizado em todos os órgãos. Tanto exército, quanto Polícia Civil e DETRAN. Perfeito. Só para tirar algumas dúvidas dos nossos internautas que, às vezes, perguntam nos nossos canais, exatamente esse detalhe. Ah, eu estou vendo... Rogério, me dá uma dica. Eu estou vendo um carro que não tem blindado no documento. Não que não dê para regularizar. É possível regularizar desde que você tenha toda a documentação para dar entrada no DETRAN e regularizar. A própria blindadora já vai instruindo o cliente ou o vendedor na mesa já as regularizações, o passo a passo que o carro dele vai estar sofrendo e, posteriormente, a regularização. Perfeito. Quero agradecer a Rosana, da Truffi Blindados, pelas orientações. Tirando mais dúvidas para você, nosso internauta do Único Dono. E curta, compartilhe este vídeo. E se liga nos próximos vídeos que tem muita informação útil para você aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos e nós nos vemos nos próximos vídeos. Obrigada.